Preciso treinar pra impedência pra participar do campeonato Esse aqui é bom hein véi Eu sei que eu já vi mais Olha essa merda Posso saber o que você está fazendo aqui Chaves É que a bola é do Kiko Ah é? Pois diga ao Kiko que eu Não vou devolver nada Carrofa do Bruce Lee Ficou o que? O seu Madruga disse que não devolver nenhuma bola Ah sim? Pois diga seu Madruga que a minha mãe disse pra você dizer que ele vai apanhar E também vou que vai a cara desmagricendo Escripa escurrida Do Kiko falou se você não devolver a bola A Dona Flora ainda vai bater no senhor Toma E a próxima vai ser mais forte Quando me dizes em segredo E o seu Madruga lá E o seu Madruga lá O seu Madruga me deu um soco na cabeça To, 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 to Sobe e não para Ouça senhor Madruga Só se fuder Eric Lhe parece a dele? Seja aí Pode usar esse lugar para ensaiar esses horríveis passos de dança moderna? Estou inserindo para o campeonato de dança Que campeonato? O campeonato de dança de rua que vai ter em São Paulo Só se for campeonato de bosta Agora você vai mesmo E serei obrigado a quebrar isso que o senhor chama de cara Agora vou pedir a Dona Florinda em namoro Tobogã de salto alto O que? Como? 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 Mas é louco Madriga Olha só o que eu sei fazer. Olha essa merda, velho. Olha essa merda. Olha o jeito que ele chega. Pague o aluguel. Você vai ver só, viu? Me solta as chaves. Agora você vai ver. Professorzinho aposentado. Agora eu vou quebrar a cara do senhor marido. Esse lazarento não morre, velho. Você vai ver o que é... E aí, lipo. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor. E aí, eu vou quebrar a cara do senhor.